Eu Tenho Um Amigo O Dia Não Tem Fim Eu Tenho Um Amigo Que Gosta De Mim Eu Tenho Um Amigo Que Anda Sempre Comigo Se Vamos Brincar Rimos Sem Parar Sempre Que Estamos Juntos O Dia Não Tem Fim Eu Tenho Um Amigo Que Gosta De Mim Eu Tenho Um Amigo Que Anda Sempre Comigo Se Vamos Brincar Rimos Sem Parar Sempre Que Estamos Juntos O Dia Não Tem Fim Eu Tenho Um Amigo Que Gosta De Mim Eu Tenho Um Amigo Que Anda Sempre Comigo Se Vamos Brincar Rimos Sem Parar Sempre Que Estamos Juntos O Dia Não Tem Fim Eu Tenho Um Amigo Que Gosta De Mim Eu Tenho Um Amigo Que Gosta De Mim Que Gosta De Mim Que Gosta De Mim Eu Tenho Um Amigo Eu Tenho Um Amigo Eu Tenho Um Amigo Que Anda Sempre Comigo Se Vamos Brincar Rimos Sem Parar Sempre Que Estamos Juntos O Dia Não Tem Fim Eu Tenho Um Amigo Eu Tenho Um Amigo Que Gosta De Mim Eu Tenho Um Amigo 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 Eu Tenho Um Amigo